É galerinha, vou trocar essa corrida aqui ó, do alternador do Celta Ela pega no alternador Pega na direção e dela é que não é ar-condicionado Saltinho ó O que que eu vou fazer aí pessoal, pra tirar essa corrida fora? De jeito mais fácil e simples Ó, eu vou tirar esses parafusos aqui do coxinho ó Vendo aqui ó Tirei isso aqui Isso aqui você tira uma porca por baixo E bate ele De baixo pra cima Que sai ó, isso aqui é um pino Tá vendo ó Aí vocês vão, escorrem o motor aqui ó Escorrem o motor com o cavaleto Aí ó O macaco ali ó Agora tira aqui Essa porquinha lá ó Três parafusos também aqui Três parafusos Três parafusos Tirei o parafusos agora só Baixar o macaco devagarzinho Pra gente poder passar A correia na brechinha do coxinho E o suporte do motor aqui E o suporte do motor aqui ó Beleza O saque é ouosta Tirei, ouーん E o suporte do motor aqui Banco denova Vamos lá. 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 Vamos lá.